Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de microeconomia, que pode ser dos temas oferta e demanda, teoria do consumidor ou teoria da produção, a ideia da playlist do nosso querido amigo economicão e os seus companheiros, diga lá economicão. Beleza, amigos, aqui o economicão, blé, você sabe como funcionam as condutas anticompetitivas Olá, amiguinhos, sencinha, economicão, dá só uma olhada nas assertivas a seguir. Muito obrigado, blé, pela sua contribuição. Vamos lá, então, a sua questão. Questão da FGV para a Prefeitura de São José dos Campos, cargo analista de gestão municipal, ano 2024. Em relação às condutas anticompetitivas e as ações do governo, avalia as afirmações a seguir. Então, temos três assertivas, depois temos aqui a famosa frase, está correto o que se afirma em, o que nos dá a dica que temos uma questão do tipo positiva, temos que encontrar a alternativa correta e também temos que fazer o que? O julgamento dessas três assertivas aqui. Beleza? Então, vamos lá. As empresas grandes, instaladas em um mercado há bastante tempo, podem lançar mão do dumping ao manter preços artificialmente baixos, inclusive abaixo do seu custo marginal, para evitar entrar de concorrentes ou expulsar os já existentes. Verdade isso? Infelizmente, é verdade. Acontece, não deveria, mas acontece. Então, a assertiva 1 está correta. Com isso, a gente pode eliminar a letra B, a letra C e a letra E. A assertiva 2, a gente já deduz aqui, sobrou apenas a A e a B. Então, a assertiva 2, a gente já deduz por lógica que ela deve estar errada. O que diz aqui? Muitas empresas lançam a mão do cartel, unindo-se horizontalmente ou verticalmente com o objetivo de aumentar seu poder de mercado em um segmento. Está errado isso. O que está errado? O cartel, como é que funciona? O cartel, você tem apenas a união horizontal. As empresas estão no mesmo nível. A união vertical, o que seria a união vertical? É quando uma empresa absorve a outra, quando uma empresa compra a outra. Então, o cartel apenas é a união horizontal. Combinado? Então, está errada a letra A, a assertiva 2. A assertiva 3 diz que as agências reguladoras visam incentivar a concorrência e coibir condutas anticompetivas e monopolistas. Perfeito, a gente sabe disso. No Brasil, nós temos aí o CAD para fazer esse tipo de situação. Gabarito, portanto, letra D de dado. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, mande seu comentário. Lembrando a todos que meu nome é Luiz Miranda e o meu compromisso é trazer todos os dias pelo menos uma questão de concurso comentado em vídeo para ajudar na sua preparação. Ah, o economicão quer passar um recadinho. Diga lá, companheiro. Gostaram, pessoal? Então, se inscreva no canal, deixe o seu like e seu comentário, por favor. Valeu, economicão!